Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Todos em grande fila para o ninho querem ir Todos em grande fila para o ninho querem ir Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair Da água vão sair Todos em grande fila para o ninho querem ir Todos em grande fila para o ninho querem ir Tchau! 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 Tchau!